Contente! Ou então uma casa de bonecas pra brincar E um avião para voar Coisas grandes! Pequeninas! Pra meninos! E meninas! Mas tudo serve quando a hora te é brincar Vem brincar, vem brincar Brincaremos, brincaremos sem parar Vem brincar, vem brincar Brincaremos, brincaremos sem parar Vem brincar, vem brincar Brincaremos, brincaremos sem parar Vem brincar, vem brincar Brincaremos, brincaremos sem parar